e fala galera hora time na área tudo bem com vocês e galera é o seguinte hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse sistema aqui ó basicamente deixa eu ver aqui tá travando aqui não sei se vai dar pra vocês verem e o garotinho aqui é esqueceram de mim 3 fiquei na casa sozinho 3 acredito que você já tem assistido esse filme enfim depois vocês dão uma olhada aí e vamos partir para o tutorial beleza eu já fiz a tv aqui só deixa eu entrar aqui pra vocês verem que tá funcionando beleza o cenário tá já tá feito aqui cara o cenário já tá tudo ok o carrinho tá rodando de boa certo agora vamos para o tutorial beleza primeiramente vou criar uma câmera vocês criam uma câmera aí vou rotacionar ela aqui rx mais 90 para entrar no modo de visualização ela seleciona contra a letra 0 beleza parenteia a câmera deixa para parenteia depois beleza eu vou deixar um script na descrição para vocês baixarem beleza que é esse script aqui ó e ela vem com instruções e tudo cria um novo aqui no texto aqui você adiciona qualquer nome aqui beleza qualquer nome uma três opção aqui para ficar colorido enfim primeiramente é que segundo segundamente vamos adicionar o nome da câmera aqui ó e nós acabou de criar câmera para o nome de cam beleza Vamos lá Cam Beleza Aqui já está feita Não precisa mais nada Agora vamos criar um plano Esse plano Ele vai ser O espelhamento da câmera Ou seja Essa visualização aqui Ela vai ser projetada para o nosso plano Beleza Enfim Agora nós vamos adicionar uma textura Aperta a letra tab Sai do Aqui no painel texto Você muda para UV imagem E cria uma nova imagem Vou colocar aqui qualquer nome Vou colocar o número 1 mesmo E de preferência UV grid E dá ok Beleza Vamos criar um material Deixa eu voltar aqui para ver tudo o texto Material O nome que nós vamos dar Nós vamos colocar qualquer nome Mas nós vamos usar esse nome depois Vou colocar a tela E aqui no imagem textura Você cria uma nova E adiciona A textura que nós fez Beleza Olha lá Você já pode ver A textura já foi Selecionada para o plano Projetada para o plano Beleza Voltando aqui no material Nós vamos criar uma propriedade para esse plano Do tipo string Porque nós vamos usar texto E vamos colocar O nome da câmera Aqui Beleza O nome da câmera Lá no plano Beleza Can Mais Can Minha irmã está gritando Ele Ignora aí Vou adicionar outra propriedade Do tipo string O nome de material E o nome que nós deu a esse material Foi o nome tela Então vamos adicionar Tela Beleza Aqui praticamente já está pronto Eu marco essa opçãozinha aqui Só para visualizar Beleza Agora vamos adicionar o escrito Que nós acabamos de Colar Opa Aqui é um tipo sempre As três opções aqui Para sempre o escrito está funcionando Vamos criar um adpipo aqui E vamos adicionar o script Eu coloquei o que? Zero Um Deixa eu renomear ele aqui Para ficar bem mais fácil O que é que é esse? Beleza Só para Nós não sei perder Agora vamos apertar a letra P Como você já pode ver Já está funcionando Agora eu vou parentear essa câmera No nosso carro Eu vou selecionar a câmera Shift Selecionei o carro Soltei o Shift Agora contra Mais a letra P Na primeira opção Beleza Agora vamos dar uma visualizada aqui Essa letra P E ela está funcionando A ECA Ela está A câmera está se movimentando Vocês vão fazer o seguinte O objeto que vocês estão aí Deixa eu marcar essa opção aqui Para ver a linha O objeto que vocês estão Vocês vão parentear a câmera Vocês vão fazer o seguinte Vão apertar a letra contra Mais a letra A No meu caso aqui é o carro E aqui na Quinta Na quarta opção Aqui ó Rotação e esquerda Aplica ela Beleza Feito isso A câmera não vai mais se movimentar Como vocês podem ver Está rodando de boa Só que essa imagem aqui Está meio esquisita Deixa eu aumentar o valor aqui Da intensidade Diminuir Essa outra intensidade E colocar no modo Shades A gente está aqui Para ficar o valor Normal projetado Pela câmera É isso Como vocês podem ver Agora é só Rotacionar e fazer O que vocês bem entender Beleza Deixa eu entrar na outra câmera aqui SX Ah é Essa câmera aqui Ela está Seguindo aquele caso Deixa eu desmarcar aqui Só para vocês verem E ela está funcionando Beleza E ali Só vai movimentar a câmera Aqui ó Movimentar ela para baixo E ajeita ela aqui Vou colocar ela dentro do carro Vamos lá Vamos ver Vamos ver o que está bom Entrar na outra câmera aqui Contra o zero Só que fica meio complicado De pilotar assim É tipo Vamos supor que aqui tem um personagem Segurando um celular na mão Ou uma tv Aqui ó Tem um celular aqui ó Como vocês podem ver Você pode colocar no celular também De imagem No tablet O que vocês preferirem aí Beleza Então galera O tutorial é esse Espero que vocês tenham gostado E ajudado vocês aí De alguma forma